Tudo fechado com o exército tomando conta. Então isso é retórica do presidente para chamar a atenção, porque ele não vai pisar os pés no estacionamento, vai pisar os pés para a rua. Para que ele quer PM lá dentro? Está cheio de pessoas do exército lá dentro, da força aérea. Então mesmo dentro do terminal, mesmo dentro da sala, ele tem receio de quê? Então quem está lá dentro é o exército. Então assim, se a pessoa está com tamanho receio popular, porque está com alta taxa de reprovação, fica em seu gabinete, porque aí não dá para sair para lugar nenhum. Nem pousando no aeroporto, ficando dentro da sala trancada, a pessoa não está entendendo essa reivindicação dele para a PM. A PM só teria contato lá com a população que tentasse chegar no aeroporto, mas está bloqueada a passagem pelo exército. Então eu não estou entendendo. Onde é que a PM tinha que atuar ali? Não tem função para a PM. A PM ia escoltar ele do avião até o terminal de passageiro? Não estou entendendo. É retórica, mais uma vez, infelizmente, quem governa pela rede social, pelo Twitter, ao invés de governar com o pé no chão, em contato com a população, está querendo criar um factóide mais uma vez. A PM ia escoltar ele do avião até o período. Para mim, é um fato de ter quinta e a PM ia escoltar ele do avião até o fim.